E aí galera, tudo bom com vocês? Quanto tempo na verdade que não tem DIY nesse canal? Finalmente vai ter DIY! Mas infelizmente eu só consegui a massa de biscuit de 500 gramas e da cor pele ainda Não vai me ajudar muito, mas eu vou tentar dar um jeito de gravar vídeo aqui pra vocês E o vídeo de hoje é um pouco diferente, é o DIY da varinha dos feiticeiros do Evely Place Especificamente do Max hoje, tá bom? Se esse vídeo tiver um bom like, uma boa visualização, nossa, visualização Eu vou trazer outras varinhas dos feiticeiros do Evely Place Então por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos e faça esse vídeo andar Se você quer ver outros DIY dos feiticeiros do Evely Place Não sei se é assim que se fala, tá? Também quero deixar um anúncio aqui que está rolando um sorteio lá no Instagram do canal, tá bom? Então corra lá! É um livro da Relíquias da Morte, do Harry Potter E um chaveiro especial do Animais Fantásticos e Crime de Grindelwald E desculpa a minha cara, esse som é ao meio do vídeo, tá gente? Que estamos de férias, né? Então o bairro inteiro não para quieto, tá difícil de gravar, realmente E está muito calor, por isso estou suando já Acabei de sair do banho, mas não dá Então corra lá no Instagram e siga lá caso queiram me conhecer um pouco mais Participe do sorteio que vai até o dia 25 de janeiro E boa sorte a todos Siga as regrinhas lá também, hein gente? Também quero deixar anunciado já aqui que a enquete de DIY de varinhas de Harry Potter Serão postadas aqui no canal, lá na comunidade, tá bom? Então aguarde, tá? Agora chega de enrolação Antes de mais nada, roda a vieta! 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 a gente vai tingir um biscuit, aqui tem um pouco de preto com beij, a gente vai tingir de um azul escuro indo para o roxo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.